Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse equipamento aqui, que é um processador de temperaturas. Nós que temos aquário, nós sabemos que a temperatura é algo fundamental no equilíbrio do aquário. A temperatura alta demais causa uma série de problemas, bem como a temperatura muito baixa também pode ocasionar diversos tipos de problemas e doenças, inclusive a equitiosa, que é uma das mais conhecidas. Então, esse aparelhozinho aqui, ele tem, assim, algumas funcionalidades muito interessantes. Você tem aqui a análise da temperatura interna, da temperatura externa do aquário e a umidade relativa do ar. Então, se você observar aqui ó, eu tenho a temperatura interna do aquário, eu tenho a temperatura externa, interna, externa e aqui desse lado eu tenho a umidade relativa do ar. Então, qual a vantagem disso? Uma das grandes vantagens, um grande diferencial desse equipamento é que com esses dados aqui, com um simples toque, o aparelho vai analisar a probabilidade da temperatura subir ou descer. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô aqui com os dados na tela. Dado um, dado dois e aqui embaixo, dado três. Umidade de 81%. Então, se eu apertar esse botãozinho aqui, ele vai dar a probabilidade máxima de temperatura, a probabilidade mínima de temperatura e também de umidade relativa do ar. E aqui, normal. Isso é o que tá agora. Você vê que a temperatura tá um pouco alta, tá? Aqui tá o sensor. Eu vou esquentar aqui um pouquinho o sensor. Ó, subindo lá a temperatura do sensor. Ó, tô aqui fazendo uma fricção no sensor. Já subiu, já tá em 30 graus, tá? Essa aqui é o que vai ficar dentro do aquário. No caso, é a temperatura interna do aquário, a temperatura externa. A gente tá aqui numa temperatura de 28,5 graus. Dentro do aquário estaria 30 graus. Eu fiz uma fricção aqui pra esquentar um pouco. E a umidade relativa do ar, 79%. E aqui, nesse botãozinho aqui, ó, ele me dá uma estimativa máxima de temperatura. Uma estimativa mínima de temperatura e de umidade relativa do ar. E aqui eu volto pro normal. Sem falar que ele tem desse lado de cá, ó, ele tem também um reloginho com diversos alarmes que você pode programar. Por exemplo, quando chega a hora da alimentação, você vai sair de casa e quer que alguém alimente aí os seus peixes, você pode deixar programado pra quando despertar, quando alarmar, a pessoa aí colocar a alimentação aí dos peixes no seu aquário. Essa é uma novidade muito legal, tem um preço muito acessível e, assim, muito útil, é bastante útil, você ter um aparelhozinho desse no seu aquário. Ok? Então fica aí essa dica da nossa loja. Eu deixo pra vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.